A CERIMÓNIA Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa cerimónia, através da intuação dos hinos nacionais, na interpretação da soprano Alexandra Bernardo, acompanhada por Bernardo Marques. A CERIMÓNIA A CERIMÓNIA Que esteja o sorte da qual se se encheie E cruze-te, duçman, e cruze-te, duçman Deșteapta-te, române, din sombra cel de moarte E cruze-te, duçman, e cruze-te, duçman, e cruze-te, duçman, e cruze-te, duçman Barbarie de tirani, barbarie de tirani Heróis do mar, nobre povo Tração valente e imutável Levantei hoje de novo O esplendor de Portugal Entre as brumas da memória Oh Padre, sente-se a voz Dos teus igrejas a voz Que há de guiar-te a vitória As armas, as armas Sobre a terra, sobre o mar As armas, as armas Pela dor e o dor Contra os canhões marchar Permitam-me que convida a Sra. Embaixadora Iona Mivodal Proferir-nos as curtas palavras Muito boa noite Obrigada Alexandra Obrigada Bernardo E muito obrigada Professora e Soprana Helena Nedvik Your Excelences Ladies and Gentlemen Dear Friends Estou muito obrigada Estou muito obrigada De partilhar com vocês Este momento especial De valor nacional É orgulho Este dia é sobre a nossa identidade Feça e alegria Celebridade Estou muito honrada Estou muito honrada De compartilhar com vocês Este momento especial De valor nacional E alegria Este dia é sobre a nossa identidade Celebridade Celebridade E alegria De 1 de dezembro Estamos festivando o dia nacional De rei O dia nacional Este dia nacional De rei O país Unificação Em 1918 Quando a última grande Rúmenia Historicamente Provincia Transilvânia Reis Se uniu com a Rúmenia E a formação De rei De rei De rei De rei King Ferdinand, o neve da Queen de Portugal, Dona Antônia de Bragança. Por isso, 1 dezembro dezembro é um dia em que valoramos nossa unidade, nossos símbolos e nossa religião. E compartilhamos com vocês esta alegria hoje. Queremos partilhar esta alegria com vocês. Aplausos 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 Aplausos